Oi pessoal, quero fazer um convite para vocês com muito carinho, que vocês façam parte do clube de membros aqui do meu canal, assinatura, tá? Os valores são bem acessíveis e eu vou estar preparando conteúdos para vocês com muito carinho, com muita dedicação. Estou pretendendo fazer uma live por semana, conversando com vocês, resolvendo dúvidas, vai ser assim, eu garanto para vocês que vai ser um bate-papo assim muito, muito bacana mesmo, tá? Então, está feito o convite para vocês com muito carinho, tá? Estou aguardando vocês, então, participarem do clube de membros aqui do meu canal, tá bom, gente? Bem legal, porque vai ter vídeos exclusivos para quem for membro do canal e, como eu falei para vocês, eu pretendo fazer uma live semanal ou, na medida do possível, até mais que isso, tá? Daí eu vou estar colocando para vocês também quais os horários, né, que eu vou estar fazendo a live, vou estar antecipando para vocês e aguardo vocês, então, tá? Um grande abraço com muito carinho.